Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninesa Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninesa Pado na tchadinha casa, pade a tchaca tem, baixo tchadas da Xangai Liba praia, sim senhor Cabo verde estarei de Sabe, bongolom, baganco meu Aian, 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 os incrimodi Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninesa Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninesa Música Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninessa Irmão tem soldade, soldadinha rubera, soldadinha cutelo, soldadinha meninessa Vado na tchadinha, casa, pai, já já cantei Pachuchadas da Xangai Riba a praia, sim, senhor Cabo Verde, estarei de Sabe, Bongoló, Pagango, meu Ayan, 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 o zinque onde Ir montem soldade, soldadinha robera Soldadinha cutelo, soldadinha meni nessa Ir montem soldade, soldadinha robera Soldadinha cutelo, soldadinha meni nessa A cunhara está cunhaco, uma casta na moda Casapalha está sobrado La manteña sou chacota Irmão da de subir ladeira, ambrudada na cancara Ayan, 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 o zinque imóvel Akan sa 거라 e ane Ayan, 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 a lenneira Alemão da de maior parte